O nosso decore trazendo as grandes tendências do universo dos planejados. Os nossos agradecimentos à Planearte, que nos recebe com a convidada, a arquiteta Andréa Balano. Andréa, o universo dos planejados, bom, como já mesmo diz a palavra, é um universo. São muitas as coisas e os itens. E quais são as grandes tendências para 2020? Bom, o universo dos planejados, como você disse, ele está muito dinâmico e as tendências, é um pouco complicado falar sobre isso, porque como o mundo está muito dinâmico, a gente tem um excesso de informações, a facilidade de chegar nessas informações, então a gente consegue fazer uma misturinha boa com tudo que está aí usando, que já saiu e algumas novidades que estão vindo. É, você falou uma coisa importante e muito bacana, que é esta questão de como as pessoas hoje têm acesso à informação, que isso é uma coisa muito legal, né? Hoje em dia você coloca lá, cozinha planejada na internet, no Google, e é uma leva, uma chuva de imagens. Aparece muita coisa legal. É muita coisa, né? Mas aí que está, como escolher, o que escolher e qual é uma grande tendência? Existe uma tendência? Existe, existe um pensamento onde você pode agregar aquilo que você gosta, aquilo que o cliente gosta, você consegue agregar, sem cair na questão do modismo, né? Aquela modinha que vem, fica um, dois anos e depois vai embora. E aí o cliente fica com aquela cozinha ou o armário do quarto ou o home defasado, né? É, eu acho que isso é uma coisa muito bacana da gente mencionar, porque na hora que você está fazendo a sua casa ou mesmo um projeto comercial, é uma coisa que vai durar muito tempo. Então essa coisa do modismo, realmente você acaba, às vezes, caindo no lugar que dali a uns anos você já não quer mais aquilo. Sim, mas o modismo também é interessante, porque às vezes você faz algum ambiente e esse ambiente, ele precisa ser renovado a cada três, quatro anos. É? Então o modismo, ele entra nesses ambientes, né? Uma loja, por exemplo, que precisa estar sempre se mantendo arrumada, se mantendo bonita, é um exemplo de uma decoração praticamente efêmera. É. Agora me diz uma coisa, o que a gente pode classificar como modismo, como um projeto de moda ou um projeto atemporal? Bom, o atemporal são os clássicos, né? Que o clássico cai de moda, são aqueles gostos mais tradicionais, mais sóbrios, né? Por exemplo, a madeira. A madeira não tem como sair de moda, né? Ela vai estar sempre em moda, a gente vai estar sempre utilizando ela. E agora o modismo é quando você tem a utilização de cores, um desenho de um puxador mais diferenciado, isso já vai começar a cair no modismo. Então uma hora vai usar e dali a um pouquinho vai deixar de ser usado. E hoje, como é que esses dois universos se misturam nos projetos atuais? Ah, com muito dinamismo e é muito gostoso, né? Hoje a gente tem essa tendência de estar utilizando os dois estilos na cozinha, por exemplo. Então você usa o móvel de baixo num estilo, por exemplo, provençal, né? Numa cor, numa determinada cor e os móveis superiores você pode usar uma linha mais contemporânea, com linhas mais retas, mais discretas, numa outra cor. Olha que legal! E pode fazer isso, misturar? Pode, pode, tá liberado. Tá liberado? É, porque é difícil. A gente que não é da área, às vezes existe, eu acho, um medo, um receio. As pessoas até tendem pra ir sempre pra aquelas coisas mais tradicionais, justamente de medo, né? De ousar e aquilo não ficar legal. Hoje, assim, a moda do vestuário, ela sempre anda junto com a moda, a tendência da arquitetura, do design de interiores. Tá? Então se você pegar, hoje no vestuário, você tá super em alta, você usar o look inteiro com uma única cor. Na arquitetura, nos móveis, a gente chama isso de imersão na cor, de imersão na textura. Então você faz um ambiente inteiro, considerando esse pensamento. Também tá na moda, no vestuário, o color block, né? Você tem aí blocos de cores dentro do seu vestuário, não é estampa, né? São blocos de cores. Na arquitetura, você consegue fazer isso também. Então você vai utilizar a parede de uma cor, o móvel superior da cozinha de outra cor, o móvel inferior de uma terceira cor. Lógico, tem que haver uma harmonia entre essas cores, um estudo de paleta, um estudo de texturas, pra que essa harmonia, ela se sobressai e não fique um brigando com o outro. Sim. E é interessante, a gente nota, as pessoas têm medo, principalmente quando se fala de planejados, que a gente tá falando de armários, de coisas fixas, de grande porte, de painéis em parede. As pessoas têm medo de usar na cor e a cor traz um quê especial? Traz um quê especial, a gente não consegue viver sem a cor. E eu, na minha opinião, a cor é importantíssima em todos os projetos. E na hora de você montar um projeto, de uma cozinha, ou de um quarto, ou de um home, ou de uma sala, existe um limitador em relação ao ambiente? Por exemplo, no quarto eu posso ousar mais porque ele é uma coisa, ele é um item da casa que não está na área social. Ou ao contrário, eu posso ousar mais na cozinha porque a cozinha tá num ambiente social. Existe isso ou não? Existe e quem dita isso é a personalidade do cliente. É, porque eu não posso ir contra a personalidade desses clientes. Se é uma pessoa mais ousada, uma pessoa que precisa, que transpira a cor, que transpira a ousadia, é lógico que a gente vai fazer um projeto adequando a essa personalidade. Agora, se é uma pessoa mais acanhada, mais quietinha, mais calma, aí a gente faz um projeto acompanhando essa personalidade. Porque eu não posso fazer um projeto pensando em mim. Eu sempre faço um projeto pensando no meu cliente. Quem é que vai estar usando lá? E a casa, o ambiente, o espaço, ainda que não seja residencial, que seja comercial, ele sempre traduz, poderia dizer assim, a personalidade da pessoa? Sim. O ideal é que traduza. O ideal é que tenha essa afinidade entre pessoas que estão utilizando aquele espaço com quem tá fazendo. Tem que ter essa simbiose. Então, fica aí a dica. Respeitar a sua personalidade é fundamental pra pessoa na hora dela montar o seu ambiente. Sim. É imprescindível você respeitar o gosto e as necessidades do cliente, da pessoa que você tá projetando. É isso aí. Obrigada pela sua presença, querida. Muito obrigada, Lelinha. E fica aí, mais dicas e dicas pra você. Os nossos agradecimentos à Planearte, que nos recebe, trazendo o melhor em planejados, desenvolvendo e produzindo os seus sonhos. É o nosso decore pra você. Tchau, tchau, tchau.